Oh, gira, deixa, gira, gira Oh, gira, deixa, gira, gira Meu pai querido Arruanda E a nossa mãe é Iaçã Oh, gira, deixa, gira, gira 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 E a nossa mãe é Iaçã Oh, gira, deixa, gira, gira 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 E a nossa mãe é Iaçã Oh, gira, deixa, gira, gira A CIDADE NO BRASIL